Mais uma vez, uma decisão judicial derruba a obrigatoriedade das escolas particulares do Estado do Piauí concederem descontos nas mensalidades por conta da pandemia do novo coronavírus. Eu conversei com o presidente do sindicato dos estabelecimentos de ensinos aqui do Estado para avaliar a decisão. Confira. O que essa nova decisão, não é? Que cai, essa queda, mais uma vez, no desconto que representa para as escolas? Olha, representa a insegurança jurídica que nós temos hoje no nosso país. Que existem decisões a favor, decisões contrárias. E a gente fica sem saber exatamente o que fazer. Então, nós estamos aconselhando, mas isso não é uma obrigação, algumas escolas a manter, alguns descontos ainda, enquanto sai a decisão final. Nós estamos tentando chegar ao final disso tudo. Já existe uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, que inclusive já começou a ser votada. Houve um pedido de vistas e aí está aguardando, acho que é o TOF, se eu não me engano, ele retornar. E quando o Supremo decidir, também acabam todas as dúvidas. Marcelo, o estado do Piauí tem seguido também, tem tentado entrar em coerência com as escolas da região Nordeste. Como é que está essa questão da convivência com essa pandemia a nível de região Nordeste? Tem sido basicamente uma mesma sequência de decisões jurídicas? A região Nordeste também está passando por uma situação parecida com o estado do Piauí? Sim, nós temos visto que as decisões, elas sempre estão sendo favoráveis às escolas, no seguinte sentido. Porque existem algumas decisões do Supremo Tribunal similares e os juízes estão tendendo a seguir essas decisões. Nós estamos muito esperançosos, mas as escolas não pretendem tirar todos os descontos, não, entendeu? A gente está sensível também porque nós fizemos alguns acordos com o Ministério Público e estamos cumprindo. O que não pode é essa interferência nos nossos contratos. A gente não pode aceitar essa interferência. Porque as escolas também estão passando por momentos muito delicados financeiramente. Momentos de muitos investimentos, de muitas despesas, momentos de muitos cancelamentos de matrícula, momentos de uma inadimplência em torno de 70%. Então é uma questão mesmo de sobrevivência. Nós já tivemos aqui no estado do Piauí autorização para o retorno do terceiro ano do ensino médio e também pré-ENEM. Então, no exato momento, como é que você avalia essa autorização, os estabelecimentos que já conseguiram voltar ou não conseguiram voltar ainda? Essa decisão do COE realmente trouxe algo de diferente para a rotina dos estabelecimentos de ensino aqui do estado? Sim, trouxe, porque ele trouxe o protocolo. As escolas estão seguindo o protocolo. Se eu não me engano, já teve duas escolas que detectou um caso de Covid, teve que suspender a aula dois, três dias. Mas isso está dentro do protocolo, é normal de acontecer. E há uma rotina muito tranquila. A gente não está escutando falar em maiores problemas. A gente pode concluir que está funcionando, não é, Marcelo? Está funcionando, está funcionando. Entendeu? E os alunos saem ganhando com isso. Você acredita que realmente este exemplo positivo no terceiro ano do ensino médio e pré-ENEM pode representar uma segurança para o retorno de outras séries? Eu acredito que o exemplo de outros lugares, de outros estados, sirva mais de exemplo. Nós temos o Maranhão aí com três meses de aula e estava em queda. Então, eu acho que a gente tem que proibir carreata, política, sair pegando de mão em mão. Agora, nós temos que mudar os nossos valores. A gente abre bar, restaurante, abre escolinha de futebol, estão abertas. Tudo com criança, aí está aberto. E aí, as escolas, onde as crianças estão tendo um prejuízo psicológico, social, pedagógico mesmo, cognitivo, tudo. E aí, a gente tem essa situação. Eu não entendo. Tá, então, mais um capítulo desta novela que realmente parece estar longe do seu fim, porque a convivência com a pandemia ainda vai se estender por algum tempo. E essa questão de desconto por aulas não presenciais, por aulas remotas, ou, é claro, o impedimento de se voltar às aulas presenciais, ainda reina, ainda reina entre empresários e, é claro, os pais, os contratantes deste serviço. Resta, é claro, saber e aguardar qual vai ser o desenrolar final, a decisão final, acerca deste assunto. O tema ainda está na justiça, nas altas maiores, das maiores altas cúpulas judiciais brasileiras, na tentativa de se chegar a um acordo. E assim a atenção. E aí, a gente tem dúvida. Obrigado.